Agora do canal, mais um vídeo. Nesse sabadão eu tô aqui no ritmo do fluxo, bem no ritmo do fluxo. Agora eu vou aqui na minha HB20, que era de uma mulher retardada, que eu não gosto de carro vermelho, como sou mulher, sou homem. Você se apresentou? Já! Você não se apresentou? Sim! Quem é você? Sou Evelyn, namorada do Lucas Vlogs. Então vai lá e monta o carro. Oi? Que cor que você vai pintar aí? É um bem fashion-rique. Fala pro pessoal o que você vai fazer no carro, primeiramente. Eu vou trocar as rodas, vou pintar o carro. Eu vou ver lá, eu não sei onde que é a oficina. O que? Eu não sei onde que é a oficina. Onde que é a oficina? Aonde? Olha no rapaz, olha direito onde que é a oficina. Mas eu não sei nem o que é a oficina aqui. Essa aqui, né? A oficina é aqui, ó. Ali na sua frente, isso aí é reto. Vou deixar bem chique. Sua unha tá riscando no meu celular, sabia? Tá nada. Aonde, Lucas? Calma, você não sabe ver a oficina. Isso que eu falei, a oficina é ali, você falou que tava na minha frente. Eu errei. Nossa, gente, tá vendo, né? Depois é LucasVrogs. É melhor vocês seguirem o meu canal mesmo. Galera, futuramente eu vou estar criando um canal pra minha namorada. Se vocês quiserem se inscrever no canal dela, tá bom? Ela vai fazer conteúdo de jogo também, beleza? Não, só de maquiagem. Não, ninguém vai se inscrever. Você que sabe. Que conteúdo de jogo? Da Polly? Você não vai ter escrito de maquiagem. Da Polly Polly? Você tem que parar o carro, Evelyn. Ele não quer parar aí, ó. Ele fica andando. Pera aí. Pronto. Você tem que apertar aqui, nesse botão. Ah, não sabia, não. Então, vamos aqui. Cadê a cor? É aqui? É aqui. Aqui. Não, é isso o filme no carro. Ai. Volta aqui. Aqui. Que cor que você vai deixar? Vamos ver. Eu quero um cinza, bro. Nossa, é ridículo. Bem lindo. Tá estranho. Tá nada. Tá parecendo um... Estranho? Não, eu quero um cinza. Cinza? O que é? Não, um pretinho, um pretinho, um pretinho. Ficou a chave? Sim. Não muito. Eu deixo agora o seu. Meu carro não é preto, meu carro é amarelo. Mas sim, brilha, brilha. O que que é isso? Isso o filme é sim, porque tem muitos invejosos. Olha, olha que ficou já a chave da quebrada. Como? Ficou chave da quebrada. Eu tô bom enquadro pra caralho. Não tô nada. Saiu pretinho? Eu tô bom enquadro pra porra. A roda, eu vou deixar assim, porque tá chave. Agora, qual que eu coloco aqui? Aqui. Você quer colocar o quê? Lanterna? É. Aqui, ó. Chanel. 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 Você é malicioso, né? Olha, galera, como o nosso carro ficou chave do sata. Ficou chave do sata. Olha isso, olha. Dá nem pra ver quem tá lá dentro. É assim mesmo? Para de rodar, tá com dor de cabeça. Tá nada. Para de rodar essa porra. E agora, como que sai aqui? Dá. Agora vai até a loja de veículos. Nossa, Bruno, o que que é isso? Meu Deus do céu, você barbeu. Ainda bem que não estraga carro. Era bom se fosse assim na vida real. Vai até a oficina. Oficina? Oficina não, a loja de veículos. Onde que é? Aqui. Ah, tá. Vai lá. Não vou vender meu carro, não. Não, você vai só lá. Vai lá. Aqui assim? Uhum. Não, deixa eu estacionar direito isso aqui. Nossa, matou três velhinhas já. Ó, bem... Matou três velhinhas. Bem chave. Deixa o Seb colocar os NPCs, que você vai matar todos. Ai, que saco, que é difícil de estacionar, bro. Meu Deus do céu. Pronto, vou estacionar sim. Reprovada na baliza. Reprovou, reprovou. O carro não para. Reprovada. Pronto. Então descida o carro, que é reprovada. O que você quer que eu faça agora? Eu falei para você pôr o carro dentro da loja de veículos. Você quer que põe? Tá bom. Vamos pôr. Pensei que era para estacionar, que você ia comprar algum carro, porque você é o YouTube, vamos aqui, galera. Na oficina. Na oficina não, comprou verículo. Meu Deus do céu. Matou mais três e doze agora. Vai lá, na oficina. Oficina não, bro. Ai, bro. Se despede. Para, você está mexendo também. Se despede, se despede. Não, não. Se despede. Nossa. Eu estou cansado, se despede. Nossa, ele fica colocando aqui só para me bater. Você quer 20 minutos de vídeo? Como você quer que eu entre dentro do negócio aqui, sendo que não sobe? Você tem que levantar o carro, Evelyn. Vai para que levantar? Mas por que você tem que levantar para subir ali? Aí, ó. Mas isso em Brasil, no Baho Eren, não pode fazer isso. Lógico que não pode, pessoal. Vai nessa. Ai, ai, chega. Acabou o vídeo. Você não está se sentando com o carro. Calma, Evelyn e vai para o lado. Eu vou colocar o estacionário bem lindo. Parecendo que está vendendo também, bro. Ah, não. Eu não vou subir mais aí, não. Calma, que eu sei. Ah, não. Vou entrar por aqui, bro. Se despede, se despede. Aqui. Tem que subir ela aqui, ó. Pronto. Meu Deus. Se despede, meu. Pronto. E aí, galera? Esse foi mais um vídeo no Sabadeira. Tá? Agora eu vou descansar aqui. Depois tem mais outros vídeos com as vlogs. Quantos dólares para esse vídeo? Uns 300 dólares. Então, até amanhã. Valeu, falou.